Nessa terça-feira, o destaque já passa a ser a queda mais significativa de temperatura em muitas cidades da campanha gaúcha. Teremos a influência do ar frio e, com isso, o amanhecer pode começar com termômetros marcando uma média de 4 graus, até com possibilidade de geada na cidade de Bagé. A circulação de ventos também vai manter ainda um pouco de umidade. Sobre áreas da Serra, região dos Vales, a metade norte do Rio Grande do Sul e os estados de Santa Catarina e do Paraná. Só que a frente fria vai se deslocando para alto mar, com o sistema mais próximo ao sudeste. A condição é de virada no tempo, em cidades do leste e sul do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, já com chuva retornando às duas capitais. No nordeste, o que também vai chamar atenção ainda ao longo da terça-feira é a infiltração marítima, que deve causar alguns temporais entre o litoral do Pernambuco e de Alagoas. Já na região norte do país, com a atuação da Zecite, o risco de temporal ainda é alto, principalmente no Amapá. Só que as áreas mais centrais do Brasil ainda devem continuar sob a influência do ar mais seco. Na região sul, não temos expectativa de chuva, em cidades mais ao sul e oeste do Rio Grande do Sul. E mesmo com a presença do sol, as máximas também devem ficar mais baixas. Em Porto Alegre, o dia ainda pode começar com condição de chuva fraca. A tendência é de garoa durante toda a terça-feira e com essas instabilidades começando a diminuir mais em cidades como Santa Maria e Santa Rosa. Risco ainda de temporal, principalmente no final do dia, entre Santa Catarina e boa parte do Paraná. Com essa circulação de ventos transportando mais umidade, Curitiba já vai ter uma terça gelada. E com chuva que pode acontecer em vários momentos do dia, até com risco para ventania. As áreas em vermelho no mapa têm alerta para temporal, incluindo a região do Vale do Itajaí e cidades como Dois Vizinhos e Pato Branco. Já no sudeste do país, temos uma virada mais significativa no tempo já prevista para São Paulo. A capital paulista pode amanhecer com garoa. No decorrer do dia, temos condição de céu mais encoberto e a temperatura máxima não deve passar dos 21 graus. A mínima pode acontecer à noite. Já no litoral de São Paulo, condição para alguns temporais e com rajadas de vento que podem se aproximar dos 70 km por hora. Com o deslocamento dessa frente fria, a cidade do Rio de Janeiro também vai ter um dia com mais nebulosidade. Condição de chuva em vários momentos e atenção para a ventania com rajadas que podem chegar até os 70 km por hora. Deve chover fraco em Vitória e ainda não temos expectativa de grandes mudanças em Belo Horizonte, no Triângulo de Minas e no extremo norte de São Paulo. Para essas áreas, o ar seco ainda predomina e a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa. Já no centro-oeste do país, temos condição para um pouco de chuva no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas ainda tempo aberto em todas as áreas da região. Ainda pode ventar um pouco no Pantanal, com rajadas de até 50 km por hora, mas durante esse período seco, o que tem chamado a atenção são os novos focos de queimadas. A umidade do ar ainda deve continuar mais baixa, em atenção, com índices inferiores a 30% em Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Cuiabá e até mesmo em Brasília e Goiânia. Para essas áreas, não temos expectativa de chuva. Já no nordeste do país, a atenção voltada para o litoral do Pernambuco, de Alagoas e do Sergipe, porque tem condição para alguns temporais. Já as capitais Natal, Fortaleza e Salvador terão mais aberturas de sol e possibilidade para chuva moderada. Durante todo o dia, a temperatura vai seguir mais alta e a sensação de abafamento ainda continua. Já em São Luís, no Maranhão, a chuva pode vir até acompanhada por alguns raios e trovoadas, mas o sol também aparece, principalmente no começo da manhã. O tempo ainda vai seguir firme, ensolarado e com destaque para o calor em Teresina e no interior da Bahia. Já na região norte do país, alerta para temporal ainda no Amapá e chuva que pode acontecer em vários momentos do dia na capital Boa Vista. Tem atenção para Manaus no Amazonas e para Belém no Pará, só que boa parte da faixa sul da região segue sobre a influência do ar mais seco. Vai ser um dia com sol, pouca nebulosidade em Rio Branco, Palmas e Porto Velho. Para essas regiões, a umidade do ar ainda deve continuar mais baixa. Em relação às temperaturas, mínima prevista de apenas 11 graus em Porto Alegre, com máxima que não deve passar dos 16. Já no Rio de Janeiro, o calorão intenso também perde força, a máxima não deve passar dos 27 graus. Já em Cuiabá, a temperatura pode disparar novamente, com máxima prevista de 37 graus. Em Manaus, o dia já deve começar abafado com mínima de 25 e a máxima tarde pode chegar aos 33. Em Salvador, mesmo com a condição de chuva, a temperatura pode atingir os 30 graus. Começa agora o Agroclima DEM. O evento está demais, é um grande evento de conhecimento, muito mais do que uma roda de conversa. É a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes, que a Climatempo tem providenciado e proficiado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje, um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações. Todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedor para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim, além do mais eu estou começando agora a tratar um pouco as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto